A pressão é muito grande, a responsabilidade é muito grande, não só aqui, como fora do país. Altos e baixos. Principalmente eu que trabalhei na Arábia Saudita, trabalhei em quatro clubes lá. Em uma dos Emirados Árabes, quando tudo estava começando. Foi muito difícil, muito difícil, muito difícil. Qual que era a parte mais difícil de trabalhar na... A parte mais difícil é o seguinte, os caras lá acham que mandem tudo. E eu tinha o príncipe do clube que eu fui pela primeira vez, do Nasser, o nome desse príncipe era Bedoula Armand. Porra, meu irmão, eu chego lá, o clube não ganhava 12 anos, cara. Pô, aí eu vi uma novela, me chamava meia-noite, vai para a sala começar, meia-noite, meia-noite, cara. Cheio de sono, querendo dormir, tem jogo no outro dia, o cara meia-noite. Porra, ele via o treino todos os dias, cara. Todos os dias. Vou te contar só a primeira parte, antes de dar uma história muito grande, o resto você acompanha lá. O canal do Joel, se inscreve no canal do Joel. Acompanha lá no canal. Porque, cara, não era mole, rapaz. Você ia meio-dia, aí sentava numa mesa, ele aí onde você está. Três expônias de um lado, três expônias do outro lado e meu intérprete aqui. E aí, o que que acontecia? Acontecia dele, ele saber o time e o time que ele via, ele já sabia, porra, porque ele viu o treino a semana inteira. Aí eu vou dar só a primeira. Aí ele falava assim, primeiro, um exemplo. Cássio, 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 Cássio. Aí ele fala assim. Aí, Santana, número 2. Eu falo, Mabidula, mas ele lá, lá é não. Aí o cara, lá, 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 lá. E aí a gente passava a noite toda discutido. E o resto, não, não era mole não, cara. aquele time ele queria escalar os jogadores aqui também o nego gosta de escalar time gosta, tem muito dirigente que é da pitaco você se impõe do seu jeito da maneira de ser, da maneira de se colocar o porquê e mas todo mundo tem um jeitinho de querer ser treinador essa é que é a verdade todo mundo se sente meio treinador todo mundo, o cara acha que é isso mas vem cá, você não acha, não, eu não acho porra nenhuma você não acha, cara eu treinei, eu estudei eu sou professor formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro entendeu e passei nas categorias de base isso é uma grande virtude você começar lá embaixo, porque tem alguém que já quer começar lá em cima o time grande, bom fui devagarzinho tive a oportunidade, fui pro exterior voltei, fui pro Aluácio eu fui pra passar um ano, passei três revelamos jogadores lá aberta numa seleção o primeiro ano, um ano que eles foram lá pra pra disputar o Mundial eu tinha seis jogadores que foram no meio da categoria de base eu tinha um garoto vou falar inglês com você que tu já me desafiou 114, 16, 19, 19 sorry my friend agora se cobrar de novo eu vou te cobrar eu vou te dar essa boleta aí tu já vai entrando de brinquedo aí é fogo aí é rapaz então isso pra mim foi ótimo cara foi uma base ótima eu voltei pro Brasil aí ali eu comecei a minha vida eu vou te dar essa boleta 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 eu vou te dar essa boleta